Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais uma etapa do vídeo aí, e vocês gostando do vídeo, se inscreva no canal, dá aquele joinha, aquele like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante, entendeu? Sugestões, elogios, críticas, valeu galera? Mostrando pra vocês aí como que tá ficando, é o andamento do terreno de estacionamento aí do Rio Sul, do mercado Rio Sul, entendeu? Aí eu tomo com aquele probleminha aqui, se vai fazer o dreno ou não, entendeu? Ainda tem que fazer a escavação aqui, porque o buraco encheu de água mesmo, aí a gente não sabe se é tubulação, ou se é água brotando do chão, a gente tá vendo ainda, tá analisando aqui pra ver o que vai fazer. Aí mostrando pra vocês, aí saiu o material aqui, que vai ser descartado, né? Aqui o rapaz tá definindo aqui, cortando essas pontas de ferro aqui, pra gente poder começar a passar o rolo no cantinho, né? Então tirando a sujeira ali do cantinho, pra mim poder juntar a carreta e tirar, os cantinhos ficarem definidos, pra quando a bica corrida chegar, começar a definir ela pelos cantos. Aí daqui a pouco, conforme o andamento de serviço, eu mostro pra vocês. Valeu galera? Um abraço aí, daqui a pouco eu tô de volta. Fala aí galera! Voltando com mais uma parte do vídeo aí, ó. Mostrando pra vocês. Chegou agora dois caminhões de bica corrida. Eu tô alongando agora, espalhando ele certinho no chão. Sobrou um pouquinho desse material aqui, né? Que vai jogar no buraco ali. Estão definindo que vai colocar ali ainda pedra ou areia. Eu não sei como vai ser fazer o dreno. Enquanto isso, eu tô espalhando os dois caminhões de bica. Definindo aqui no chão, com a reta. Daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês como que vai ficando o desenvolvimento do serviço. Eu ainda tenho que espalhar bastante. Que deve ficar uns 5 centímetros aí de altura de bica. Entendeu? Daqui a pouco eu volto aí. Um abraço aí. Fala aí galera! Tô vindo e finalizando a parte do vídeo de hoje. Só deu pra chegar 4 caminhões de bica. Aí eu acertei aqui. Entendeu? Até a metade do terreno. Só deu pra mim fazer isso. Eu não compactei. Por quê? Porque vai ficar ruim de eu movimentar alguma coisa em cima. Se eu compactar com rolo, vai ficar ruim. Entendeu? Eu espalhei 4 caminhões de bica aqui. Aí amanhã eu venho definir uma vala naquele canto lá do muro. Aquele canto lá. Entendeu? E retirar esse restante aí de entulho que sobrou. Aqui ó. Mostrando pra vocês como que tá. O chão que eu limpei. Tá tudo pronto aqui. Aí tá faltando mexer nesse buraco aí. Que vamos fazer um dreno. Né? Cavei as sapatas. Daqui da entrada. Safata cavada. Aqui, ali, lá na frente. É tipo um L aí ó. Valeu galera! Se vocês gostando do vídeo aí ó. Se inscreve no canal. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Valeu que é muito importante lá pro canal. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.